Tudo bem. Nosso curso de estatística hoje traz o uso do Excel na estatística. Nós vamos aqui calcular as medidas de dispersão, variância e desvio padrão no Excel. A gente não vai discutir aqui a conceituação de variância nem desvio padrão, né? Ficou outra aula que a gente administrou. Eu tenho aqui uma série de números que eu digitei, olha, 11, 15, 13, 23, 24, 19, 11, 14, 10, 15, 22, 16, tem um 12 também e poderiam ter muitos mais, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a variância com a fórmula do Excel, com a função do Excel. A gente digita aqui igual, V, A, ele já sugere umas funções aqui, a gente escolhe essa, ó, variância, V, A, M. Clica nela e ele solicita que a gente coloque aqui a faixa. A faixa é marcar todos os números existentes. Então a gente vai até o final, quando terminar, no último, evidentemente, a gente digita, fecha parênteses e dá o Enter. Ele calcula automaticamente a variância para a gente, né? E o desvio padrão, você vai, igual, D, E, ele já dá muitos para a gente aqui também, sugerindo. Então a gente tem aqui, Desi, Pag, clica nele, abre parênteses automaticamente e marca novamente a mesma faixa. Perfeito? E aqui a gente fecha parênteses e dá o Enter, né? Como diz o padrão, é exatamente a raiz da variância, a gente poderia calcular também o seguinte, igual, raiz, função do Excel, vai aqui na variância, fecha parênteses e dá o Enter, resultado análogo. Poderíamos até, por exemplo, colocar só com duas decimais. Marcamos aqui, vamos nesse 0, 0, 0 de número aqui, automaticamente, aqui no meu caso, ele passou para as duas decimais. Grato pela atenção, continue nos prestigiar, avaliar nosso canal e assim inscrever em nosso canal. Grato pela atenção, vamos lá.